Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Eu quero dar minha opinião aqui sobre o que eu achei do Black Ops 3 até agora Já tem gameplay, só que infelizmente eu não posso colocar de fundo a gameplay pra vocês Mas pra compensar isso eu vou estar colocando imagens do jogo Que eu peguei as imagens do youtuber gringo, eu peguei a gameplay Fui capturando as imagens e vou mostrar algumas coisas interessantes que eu achei pra vocês Caso vocês queiram assistir a gameplay, eu vou postar lá na minha fanpage Vou estar deixando o link aqui na descrição a gameplay completa Bom galera, essa primeira imagem que está aparecendo pra vocês aí É uma imagem da arma né cara, pra vocês verem como é que está o jogo Vê o minimapa e tal Ali embaixo tem quantas balas tu tem Era mais pra mostrar mesmo Também já está ali o nome do cara ali ó T-Martin, que foi o cara que eu peguei A gameplay cara Bom, não tem muito o que falar dessa imagem E os core streaks ali do lado também Então vamos para a próxima imagem cara A próxima imagem Que é mostrando pra vocês que o oráculo estará de volta No AW eu não me lembro como é que é o nome Mas no Ghost se chamava oráculo Que é esse negocinho aí que vocês estão vendo De os cara ficar vermelho através das paredes cara Agora na próxima imagem que vocês vão estar vendo agora gurizada Creio eu que seja O time adversário esteja com oráculo Então a sua arma vai ficar vermelha Pra você saber que você está aparecendo no oráculo né cara Vamos lá pra próxima imagem Bom, nessa imagem gurizada Muito bacana Que é a nova forma agora de soltar o seu skill streak Nesse momento aí ele vai estar soltando um lightning strike Mais pra frente Eu não vou mostrar Mas se você quiser ver a gameplay Ele vai soltar um helicóptero Acho que é também E vai ser da mesma forma Então essa é a nova forma de soltar o skill streak Achei bem bacana Transmitido na mão ali É show de bola Vamos para a próxima imagem aí então Bom, nessa imagem aqui vocês tem que reparar ali no minimapa Que vocês estão vendo que tem uns negócios vermelhos em volta do... De você ali né cara O que que é isso? Isso é um novo perk cara Eu não me lembro o nome dele Mas ele faz mostrar pra você aonde que está vindo os seus inimigos cara De qual lado no caso Mas não se preocupem Acho que é um perk também Que não deixa isso aí aparecer Você não vai aparecer quando estiver chegando perto do cara Beleza gurizada Vamos passar pra mais uma aqui Bom, pra que que eles botassem essa imagem? Tava todo mundo pensando que o Team Def Match Agora ia ser com 100 pontos Já que no AW não começou com 100 pontos Mas depois eles deixaram pra acabar com 100 pontos Eu também pensei que ia ser Porque o TDM acaba muito rápido Mas não Como vocês estão vendo aí Acaba com 75 Bom, agora a última imagem aqui gurizada Que é aí o Top Scores cara Aqui vai ter a nova É a nova coisa que tá vindo aí no jogo cara Tá mostrando aí os 3 primeiros Que ficaram no rank da partida cara Então eram essas imagens Agora eu vou dar um pouco da minha opinião Sobre o que eu tô achando até agora Bom galera E o que eu achei do jogo cara Eu tô muito empolgado Eu gostei bastante Eu assisti o trailer Assisti a gameplay toda Tem mais gameplays que já tem aí no Youtube Que eu ainda tenho que ver Tem uma gameplay de Sniper Que é do mesmo Youtuber Esse que eu peguei as imagens Talvez eu trago mais novas imagens pra vocês Então deixa aqui nos comentários Se vocês quiserem E cara, eu tô gostando muito cara Tem algumas coisas que eu não gostei tanto Vou falar um pouco pra vocês aqui agora Mas eu vou começar falando as coisas que eu gostei Bom, o jogo tá muito rápido cara Tá muito rápido mesmo Eu gosto de jogo rápido assim Só que uma das coisas que eu não gostei Foi que tá morrendo rápido demais cara Se você assiste a gameplay Vocês vão ver que com 3 tiros Você mata E no trailer apareceu uma gameplay De um cara jogando tipo com uma FAO Que tava matando com 2 tiros cara É muito apelão Eu sei que a FAO do BO2 também mata com 2 tiros Mas normalmente você tem que acertar 3 Depende da distância cara E isso é uma coisa que eu não gosto De morrer muito rápido Porque não dá tempo de reação Mas fora isso eu gostei bastante Outra coisa que a galera também tem medo Que é os double jumps e tal Se vai voltar Galera, não se preocupem O jogo ele tem os pulos mais altos Só que não tem como tu fazer em sequência Igual tu fazia no AW Tu dava o double jump Já caia, já dava de novo No AW eu tenho um tempo pra fazer isso aí E o jogo que é uma coisa que eu gostei bastante Se vocês assistem a gameplay vocês vão ver O jogo tá muito no chão cara Dificilmente ele fica pulando pro lado pro outro Pra que que serve o pulo mais alto? Pra tu se movimentar pelo mapa Cara, tu quer subir num lugar mais alto ali Tu precisa dar os pulos cara Mas fora isso O jogo tá muito no chão E isso me agrada bastante Ficar pulando pra um lado e pro outro Igual uma perereca no Gustavo no AW Então, cara Tem tudo pra ser um excelente COD Vamos ver A gente tem que jogar pra ver Infelizmente Eu ainda não tenho Playstation 4 Então eu não vou poder participar da beta Mas vocês vão poder dar as suas opiniões quando lançar a beta E eu tô muito feliz Eu quero que vocês deixem nos comentários também a opinião de vocês O que que vocês acham E assistam a gameplay que tá na descrição Pra vocês tirar uma noção melhor né cara Porque como eu postei só imagens aqui Não tem como ver muito bem Mas você assistindo a gameplay vai dar pra ver tranquilamente Beleza gurizada? Então espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a explicação do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo A opinião de vocês Sobre o que vocês estão vendo até agora E é isso aí cara Espero que não dê nenhum problema nesse vídeo Por eu estar usando pelo menos as imagens né cara Já que não tá trazendo a gameplay Mas é isso aí gurizada Tô trazendo aqui E vai ter muito mais vídeo de COD BO3 No canal Então se você não for inscrito Se inscreva cara Então é nóis Vou me pedindo por aqui Falou Até mais E... Fui